O governo brasileiro anunciou hoje a quebra da patente do medicamento Efavirenz, que substitui o AZT no tratamento de pacientes com AIDS. O laboratório americano cobrava do governo brasileiro 136% a mais do que recebia pelo mesmo comprimido de outros países. O antirretroviral é consumido por 75 mil pacientes de AIDS na rede pública brasileira. O Efavirenz, um dos remédios do coquetel anti-AIDS, é distribuído de graça nas farmácias populares. O governo brasileiro paga por comprimido ao fabricante americano 1 dólar e 60 centavos, o equivalente a 3 reais e 20 centavos. Com a decisão de hoje, o Brasil vai comprar de laboratórios indianos genéricos do mesmo medicamento, ao custo de 45 centavos de dólares, menos de 1 real por comprimido. O dado concreto é que o Brasil não pode ser tratado como se fosse um país, sabe, que não merece ser respeitado. Ou seja, pagarmos 1 dólar e 60 centavos de remédio, quando o mesmo remédio é vendido para o outro país a 60 centavos de dólar. Ou seja, não só do ponto de vista ético, uma coisa grosseira, mas do ponto de vista político e econômico, um desrespeito como se o doente brasileiro fosse inferior ao doente da Malásia. Hoje é o efavirense, mas amanhã pode ter qualquer outro comprimido. Ou seja, se não tiver com os preços que são justos, não apenas para nós, mas para todo ser humano no planeta que está infectado, ou seja, nós temos que tomar essa decisão. Segundo o ministro da Saúde, os genéricos começam a ser distribuídos em setembro. O efavirense, que agora licenciamos, é o medicamento importado mais utilizado na terapia antirretroviral no Brasil. Atualmente, 38% dos pacientes utilizam esse medicamento. Nós estimamos que até o fim deste ano, 75 mil brasileiros, das 200 mil pessoas em terapia antirretroviral, utilizarão esse medicamento. O laboratório americano ofereceu 30% de desconto sobre o preço do remédio, mas o governo brasileiro queria o dobro do abatimento. Não conseguiu, mas vai pagar 1,5% de direitos para o fabricante. Mesmo assim, o Ministério da Saúde calcula uma economia este ano de 60 milhões de reais. Dinheiro que, segundo o governo, vai ser usado no programa de tratamento da AIDS. A gente hoje tem uma população vivendo com HIV, hoje a AIDS não é mais sinônimo de morte. E a gente precisa que essas pessoas vivam bem e que possam sobreviver. Para sobreviver, tem que comprar esses remédios. E esses remédios saindo por um custo mais barato, significa que o Tesouro Nacional economiza dinheiro e pode investir em outras políticas de assistência e prevenção a DST AIDS no Brasil. A assistente social Ana Paula Prado, que é portadora do vírus HIV há 10 anos, toma o remédio A4 e considera uma vitória a negociação no combate à AIDS. A gente está dando um passo grande, que eu acho que há capacidade, habilidade do governo brasileiro e de outros países, inclusive, negociarem isso. Ninguém está fazendo nada contra a lei. A gente se sente orgulhoso nesse momento de ser brasileiro, imensamente orgulhosa. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, está em nosso estúdio em São Paulo, o jornalista Mário de Almeida, comentarista do Jornal da Gazeta. Boa noite, Mário. Boa noite. Bom, Mário, a decisão adotada pelo governo brasileiro pode, de alguma forma, trazer algum tipo de consequência negativa para o país? A Aerte, desde logo, patriotada não cura. E sempre que o Brasil, nessas questões de comércio global, prepara bem o seu caso, a vitória tem sido conquistada. Neste assunto, todas as indicações sugerem que houve uma boa preparação. Ou seja, propriedade intelectual vale dinheiro. Propriedade intelectual deve ser protegida. O Brasil reconhece isso. Porém, há fatores humanitários que, às vezes, justificam uma intervenção. E, neste caso, a lição de casa que o governo brasileiro fez foi examinar a lista dos países que compram esse medicamento, efavirentes, e o preço de cada um, verificando que, de fato, há situação, no caso, um país, a Tailândia, que paga bem menos. Pediu o laboratório, McSharp Dome, um grande laboratório americano, que está no Brasil há 60 anos, laboratório sério, tentou negociar um pouco à larga, um pouco devagar. Ofereceu um desconto de 30%. Para começar, achou que era para começar uma conversa. E o governo brasileiro, na verdade, estava querendo terminar a negociação naquele momento. Ou seja, o governo brasileiro preparou um caso e não quis deixar muito tempo para que as coisas fossem, digamos, tratadas, como se diz na gíria, na base da enceradeira, enrolando. O que quer dizer que a decisão foi política, o que, aliás, é corroborado pelo valor do negócio. 30 milhões de dólares de economia por ano não vão quebrar o Brasil. O princípio é que funcionou e, neste caso, é um passo adiante em relação à política que o atual governador José Serra, então ministro da Saúde, iniciou em 1999, quando mandou, conseguiu construir um modelo de distribuição gratuita do coquetel de remédios que minoram o problema da AIDS para todos os doentes gratuitamente. Mário, obrigado pela sua participação. Bom dia, até bom.